Tá bom pra ti. Pessoal do chat, né? Será que ele tá na mesma ainda? Tá na mesma? Acho que tava até falando pra ele sair do... É, não, deu ruim pra caralho. Deu ruim pra caralho ele. Eu vi que ele tava... Mano, mentira você, véi. Ah, mano, não começa a pagar pau pra youtuber aqui, hein, mano. Nem saiu, né? Não. Não começa a pagar pau pra youtuberzinho bosta aqui, não. Mano, meu Deus, eu tremei, véi. Mano, Pati, você não sabe o quanto eu sou seu fã, véi. Eu te acompanho desde uns três, calma. Meu Deus, mano. Aí sim, mano. Muito obrigado, eu te amo. Ignora o Stere, ele é babaca. Invejoso. Sabe o cara invejoso? Ele é invejoso. O Stere é invejoso, é invejoso. Mano, você tá fazendo live? Tô sim, nego. Mano, não sai pra live, não sai pra live. Todo mundo tá assistindo, né? Caralho, Drizzy, mano. Protegue o container de biohazard no todo custo. Mano, vocês não tem noção. Ele tá chorando, ele tá chorando, mano. Ele tá chorando, Pati. Querido, você gosta tanto assim, carrega nós. Que? Ih, agora vai ter que carregar mesmo. Nosso Pro Player morreu. Puta, a gente chama o Drizzy pra carregar nós, ele faz essas coisas, né? O cara me viu no drone. Chegou a tira, dando pre-fire, já. O PSOVT já tinha o drone nesse jogo, né? Podia não ter drone. Imagina que maneiro esse jogo sem drone. Meu Deus, me viu também. Oxi, esse drone mais bem posicionado do Brasil aí. Podia ter o drone só na fase de preparação, depois foda. Ó, ó. A vida deu, cair. Beleza! É o melhor drone do Brasil mesmo. Ah, não sei. Avalia aí, caralho. É, a Ibana chegou com a Miriam na minha cabeça. Nossa, eu matei dois pelo preço de um ali, não sei como. Boa. Ih, temos um hack no nosso time também, né? Todo mundo hack. Valeu. Olha, olha essa Ibana! Ela chegou no cara, eu lembro que ela chegou em mim, velho. Não, em mim foi isso. Ah, acho que pode ser um drone bem colocado, mas vou te falar que é um drone. Não, então, é o que eu falei. É um drone excepcional. É um drone aí que... Ela chegou, foi só uma pinga. Olha, 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 olha. Você viu isso? O cara foi dar pre-fire nela, a hora que ele começou a atirar, ela já estava morto. Ela está indo no cantinho, na esquerda. Olha! Eita, é, Deus. Estamos jogando aí com o Pro. Ah, a gente está jogando com o Iona. Oh, oh, oh. Segue isso, segue isso, irmão. Oh! Nossa, foi direitinho na minha cabeça, mano. Agora vai começar a acessão de fora a mais no chat. Aí você vai lá no grupo? É o quê? Ih, é hacker mesmo. É só do Patife, ó. Caralho, Patife. A cada três segundos lá no grupo tem um... Não, não. Não, olha isso aqui. É, está jogando de MT. Não sei o quê. Mas aí a gente fala qualquer coisa em live. Chala mais! Chala mais! Não, eu só falei... Eu só falei... O cara posicionou um drone muito bom. Você também. A gente não falou nada. É. Você falou alguma coisa? Eu não falei nada, Drizzy. Nada, nada, nada. Acabei de colocar chala mais aqui na Blacklist do Patife. Todo mundo que editava vai tomar banho é a Eterna. Automaticamente. Chora. Coloca chora. Não, coloquei chora, chola. Está chorando. Coloque estupro também, porque é o que vai acontecer aqui. É, estou probabou de colocar mesmo. E coloque maconha. Não, maconha deixa. Maconha é... É ilegal maconha? É maconha, né? Bem feito. O contínuo biohazard está colocado. Ah, um tiro no cu aí. Se fode aí, otário. Eu sei que foi Ash, Batão. Eu sei que foi outro cara que me matou. É por isso que eu falei que é o drone bem colocado. É, o drone viu o Drizzy e me viu. Oxi. Vocês são muito cheirão. Um em cada ponta do mapa. Cinco segundos para ir. O cara virou o caminho na minha cabeça ali por causa do drone, porra. Ué. Eu não entendo, não entendo. O contínuo biohazard está colocado. Proceda para sua localização. Marotão em cima, marotão em cima. Onde está marotão não, onde o Drizzy... Onde o Drizzy morreu. Onde o Drizzy morreu, aqui, ó. Ai, ai. Nossa, moleque. Mano, morri agora por milagre, na moral. O Bench está com muita pouca vida, velho. O Patifin, o Patifin, Patifin, se liga. Se liga nessa mãe aqui, olha pra mim. Estou olhando, estou olhando. Oh, acho que mataram ele. Mataram o que estava melhor em mim aqui. Que mãe, Drizzy? Essa aqui, ó. Me salvei. Sério? Eu estava ralfado, porra. Me resetei. Caramba, estou maluco. Não entendi essa manha, não. Tudo bem, vamos lá. Obrigado. 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 Ah, tomei nas costas. Nossa, o cara que me matou está muito meado, mano. O Bench está muito meado. Ah, ele está muito meado. Eu miei ele no início. Que merda, mano. Ai, ó. Fica aí, fica aí, Ficarinho. Fica aí, Ficarinho. Fica aí. Se ele derrushar, eu pego. É, fica aí, Ficarinho. Fica aí, Ficarinho. Ah, sei que vem nas minhas costas. Fudeu. Não, não vem nas minhas costas, não. Relaxe. Está lá dentro, vai ruxar no estério, Drizzy. Fica a mirada. É só o estério não pôr a cara, senão ele vai tomar a cara. Está na direita do estério, Drizzy. Está dando para ouvir os passos. Ele está esperando vocês avançarem. Eu estou com medo da caveira da volta. Eu também. Ah, abriu. Abriu o buraco atrás de você. Ah, boa, Drizzy. Deitou um. Ai, acabou a bala. Da onde? Nas costas. Ah, aconteceu o que? Eu joguei muito mal. Aconteceu o que eu esperava. Eu joguei muito mal, velho. Ah, caralho, que merda. Os caras jogam bem lá, mano. Ai, ai. Está foda, né, mano? Vamos arrumar um gringo aí para puxar a gente para um servidor com os mongolão, velho? Não, para. Que jogar igual esses idiotas joga aí, mano. Tem que jogar com o cara bom para ficar bom, porra. Vai jogar com o mongoloide. Pô, mas só um pinguebuzinho aí, vai, porra. É mó legal. Os gringos ficam desesperados, nego. Você vê lá do 300 de pingue. Você joga o mongoloide, aí vai ficar igual uns caras que jogam há quatro anos e coloca termite na porra da barricada. Ou no castle. É, coloca termite no castle. Saudades do castle. Oh, vamos fazer uma compa antiga? Castle, loot. Tem que jogar um chique. Nós temos que proteger o contínio biohazardiro. Não dá certo ainda. Ah, mano. Muito mais vai jogar essa porra aqui. Pô, pera. . 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 Agora na live, carregando o Drizzy pra ti, valeu Diogão, Diego, Diego, não Diogo, é Diego, é nóis, valeu mano. Acho que tem cara de ir só direito pra ti. É. Quebraram, hein? Está aqui onde você, Drizzy? Eu prefiro em você. Reloadando! Ó, na janela aqui. Está cercado, Drizzy, cuidado. Está mirado no buraco, mano. Eu estou fodido aqui. O Blackbird está na outra janela lá, do outro bomba. Pior que daqui eu não saio nunca mais, mano. Ele está do teu lado, Drizzy, cuidado. Ele está mirando aí. Oi, Drizzy, você não consegue dar volta nos PC lá, não? Será? Não. Eu quebrei o escudo dele. Ah, mano, errei, 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 errei. Errei pra matar o Twitch. Nossa, três no corredor. Já saíram daí, Pati, Fih. Eles estão todos no corredor, mano. Os três estão andando juntinho e tem o Blackbird vindo da esquerda. Blackbird entrou na sala do lado aí. Tá. Tem três no corredor e o Blackbird na sala do lado, velho. Tem mais ninguém nessa porta ainda. Oval, oval. Boa, Pati. Boa, Pati. Caralho, terceira vez que eu derrubo alguém, não ganha kill, velho. Olha o drone, olha o drone. O Blackbird estava aí na janela, Pati. Ai. Bata o tempo. Linda, linda. O último é o Blackbird foi pular essa janela e pegar ele na varandinha ali, Pati. Dá? Dá. Se ele estiver pro teu lado, dá, mas só risco. Ó, mira na varandinha. Tá, não, tá, não, tá, não. Me viu. Eu vou recuar o máximo que der, velho. Eu tô com câmera aí na sala que você tá. Nessas duas salas tem câmera. Tá, então fica aí de olho pra mim. Tá valendo. Porra, fiz um bom round finalmente, vai tomar no meu cu, velho. Caralho, mano. Eu bati de frente com os três, não sabia nem quem ia atirar, velho. Eu emocionei demais. Cara, eu sempre que eu bato com mais de um, eu emocionei. É que eu não esperava não, mano. Eu tava andando ali mó de boa. Eu achei que os caras estavam todos na porta contigo. Vai guardar pra manter o... Fala de não. Deu não, mano. De boas. Deu tranquilão. O cara tá barra zero, vai estragar o cadre dele? Quem? Ah, é. Malouco aí, que gordão. Caralho, finalmente fiz um round decente, vai tomar no meu cu. Boa, Patif. Boa, Patif. Boa, Patif. Boa, Patif. Pô, tava decepcionado comigo mesmo, né? Não, boa, Patif. Eu não tava, não. Você precisou do seu potencial. Joga muito, Patif. Patif, jogou demais, hein, Patif. Ah, é, o famoso rei, né? Tudo bem que era casual, mas... Patif, você joga muito, porra. Patif, porra. Mestre Soneca, olá, valeu pelo loot mestre. Não tava te reconhecendo, mano. Eu não tava, não, nego. É. Imagina se os caras daquele time que contratou a gente lá descobrem um negócio desses. Caralho, Litrão deu um time-out no filho do retalha de 24 mil minutos, mano. Eu não sei nem fazer essa conta. Caralho. Litrão, Litrão é empacável. 4 mil segundos é 2 minutos, mano. Não, 24 mil... Minutos. Ah, seconds? Ah, seconds. Ah, é 37 minutos, velho. Caralho, é assim? Rápido? Mentira, deixa eu até imposto. Acho que eu vou sair fazer conta. 24 mil minutos. A caveira tá em cima, a caveira tá em cima. Tempo pra caralho, mano. Puta, eu odeio jogar com caveira no shimano, porque o cara sempre mongolão fica num lugar mais croto. Ah, eu também odeio isso. Eu mesmo, sou uma caveira que parece um mongolão de qualquer lugar. Valeu pelo mais um loot, mano. Iago, tu é foda de serem. Valeu, Iago, é nóis. Nossa, eu tô com uma dor, velho. Acho que eu tô com o mesmo bagulho nos rim, mano. Esses bagulho de pedra aí, tá foda. Bagulho de pinto, né? Acontece muito mais. Ó os caras, ó os caras. Olha que marotando, ó. Ah, sério que eu não matei esse arrombado, mano? Caralho, velho. Eu gosto pra mim, mano. Se eu tivesse com uma coga, eu teria matado esses filhos da puta. Ai, ai, fodeu. Nossa, esses caras tão muito hard, velho. Socorro. Tem, tem marotando aí em cima, tem marotando aí em cima. Batate aí, velho. Você tem Claymore de serem? Tem umas bagagens, tem umas balas, tem umas malas, tem umas malas. Cuidado de serem, cuidado de serem. Tem cara aí nas malas. Eu já entrei aqui na primeira sala. Ô, ô, Patifinho, Patifinho. Oi. Só cuida pra mim a porta pra não morrer nas costas, eu vou quebrar aqui. Pera aí. Tem alguém morto já? Quem é? Eu. Fica no meu drone então, Stero. Ó, tem câmera ali. Olha aí, só pra não morrer nas costas. Tá. Tem meu drone, está no meu drone, Stero? Meu drone nas costas do Drizzy aí? Estou. Tá, então eu vou dar a volta e pegar o cara das bagagens. Quando eu falar vira, cê vira, hein, Drizzy. Vou falar vira, aí cê relata que tem cara nas suas costas. Pois vira, vira homem, vira, vira. O Drizzy, atrás da mesa, estou deitado atrás da mesa, lá no fundo. Hum, atrás da mesa, lá no fundo, hein, Drizzy. Atrás da mesa. Atrás da mesa. Atrás da mesa. Atrás da mesa. O Jäger está dando pra ir comigo. Tá, falta dois. Ai, porra de espinho. Estou identificado aqui. Peguei o Jäger. Ainda está pegando o objetivo, só olha as portas. Ativei a porra toda aqui. Estou todo cagado de azul. Estou todo cagado de azul. Aí, aí, aí. Passou aqui, passou aqui, vai para a tua porta, pro Chief. Aí, nessa porta. Matem. Uh, o Chief está atrás, bichos. Fino, 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 mano. Estou fininho do fininho. Por isso o silenciador não funciona. Ah, é que eu errei a cabeça, né? Noobskiller. O Litrão bane temporariamente, pelo menos. O StereoNine vai na live dos outros e dá timeout. Eu dou ban, não dou timeout. Quando eu dou ban, quando eu dou ban. É ban mesmo, velho. É ban. Eu não brinco em serviço, filha. Não brinco em serviço. Não brinco em serviço. A gente chega lá na live dos outros e fala assim. Porra, mano. Admiro o seu trabalho. Ele tem os direitos. Porra, sai daqui, sai daqui. O caralho. Já meto logo um ban. Porque eu tenho o mesmo direito de assistir a live do cara do que você. Entendeu? Então vai tomar no cu. Caralho. Relaxa. Você não tem direito de assistir outros produtores de conteúdo, Petit? É, é. Eu fico puto também. Então, porra. Eu já falei pro Stereo que tem que deixar as pessoas se... Expressarem? Nem fudendo. Liberdade de expressão morreu faz um tempo quando a galera começou a cagar nessa porra aí. Liberdade de expressão. É, sim. Liberdade de expressão morreu quando o nego começou a falar merda na interna. Eu deixo todo mundo falar. Não reforça, não reforça. Não, doc, 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 doc. Não, doc. Boa, boa. Até eu larguei aqui. Até eu larguei aqui. O bicho ficou tão desesperado. Porra, mas reforçaria. A gente já perdeu também, né? Queridos, reforça fundo aí da sala, senão é um GG também. Tem. Tem? Tem. Só era a última aqui, ó. Tem. 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 Ah, eu matei dois. Peguei um. Faleceu. Eu vou morrer com certeza agora. Vai não, a gente take over aí. Eu não sei onde é que fica pra defender esse mapa. Tem o do meu lado aqui, sério. Ah. Eu atirei na mesma frestinha que ele me atirou, mano. Na mesma, na mesma. Matou ele, bati? Matei os dois, fiz triple kill nesse round. Boa, boa. Boa, mano. Valeu. Nossa, olha o nível do meu bug. Olha o nível do meu bug. A minha perna não infinita. Achei que eles estão indo por trás. É pelo banheiro. Tá. Pra mim tá normal. Não, a tua perna tá aí. Não, na minha tela tá muito bugada. Abra me stream depois pra você ver. Parece que eu sou um anão no ombro do Hulk. Tá muito ridículo. Tá do meu lado. O bug tá perto de você, velho. Mas o cavalo tá aqui, então ele tem que segurar essa treta aí. Boa. Peguei o bug em cima. O outro tá aqui do meu lado. Vou acabar com ele também. Vamos embora. Eu gostei de... Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá lá, tá lá. Tá lá, tá lá. Ai, morri, morri, morri. Ai, deles, matei. Boa. Na bundinha, na bundinha, na bundinha. Só pra ficar de virulei, velho. Vamos ver se os caras vão virar deus agora de novo. Nossa, um belo tiro no cu. Na bundinha, porra. Pati, fique silenciador. Porque eu gosto do recoil, Arthur. Valeu, pessoal. É nóis. Tô ligado. Eu gosto do padrão que dá nas armas. E outro, o Rainbow é um tiro de uma bala na cabeça mata, né, nego? Então, se você tiver com a mira boa, independente de ter silenciador ou não. Mas vai ter que mudar por causa do recoil novo aí do jogo. Vamos ver como é que vai ficar. Pau, carambola. Porra, o Honda também é um xingão do estéreo. Tomou, não. Pau, carambola. Pati, fica metendo 11 kills aí, ó. Contra alienas e estatísticas. É, Pati. Eu não preciso de status nem fama. Ah, o Igor deu host e mandou desinstalar o jogo. Aí o Igor é invejoso, né, pessoal? O Igor não era gay? O Igor é 100% gay. Todo invejoso, mas muito obrigado aí, Igor. Tem vídeo de Fifa te esperando já, viu? O moleque faz uma caridade e recebe esporro de trampo. Não, não é esporro de trampo. Eu não dava mais host. Eu já tirava o host e colocava no estéreo. Boa. Mas ele já fechou. Ah, pessoal. Hoje ele já fechou a live. Dá para mudar ainda lá. É só botar a barra host. Não, porque foi pelo YouTube. Não foi pela Twitch. Ah, pessoal. Galera, vocês estão aí na live do Patif. Então, vê esse esporrão que ele deu e venha para a minha live, então. Ah, não vai não, pessoal. Daqui na minha live a gente matou 11, o estéreo matou 2, pessoal. Olha, não tem como competir mesmo. Aí o estéreo não tem mais o que argumentar mesmo. Não, mas eu vou falar. Se você quiser ver gente bonita, vem na minha live. Ah, que mentira. Ele tem 1,30m, pessoal. Ih, bonito e tem a ver com o tamanho. Quem é que está na tua sala aí? Além de você. Pessoal, fica aqui na minha live que na minha eu não minto. Eu sou bonito? Ah, me interrogou. Ah, sério? Quando eu virei, sério. Quando eu virei, tomei. Ah! Moleque, se eu sobreviver isso aqui vai ser só por Deus, mano. Olha o time morrendo por um por causa do estéreo. Aí, pessoal, fica na live do estéreo mesmo aí. É mal. Mas eu peguei a ela, né, filho? Ah, ele expugiu. Não, 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 não. Ah, que mentira, velho. Nossa, que mentira. Boa, deles. Ah, desinstala aqui o melhor. Vocês me respeitam aí, caralho. Ah, que merda, velho. Vai, deles. Vai, deles. Vai, deles. Clutch. Eles tão rushando que nem louco atrás de vocês. Pior levar pra desempate nesse mapa do caralho. Pior que esse spot ainda é horrível de tocar sozinho, velho. Tem esse corredor com essas duas salas malditas aqui. Eu tô sentindo que eu vou pegar o time que a hora que eu virar pra uma porta eles vão aparecer na outra. Eu acho que eles tão longe, eles devem estar esperando lá do lado que tava todo mundo. A galera caiu já que eu quebrei aqui. Ó, quebrou logo. Vem da bala deles. Vem da bala deles. Recarrega essa porra aí, vai. Não aparece, não aparece, não aparece. Ai, ai. Ah, valeu. Tão muito bote, velho. Tão muito bote, velho. Tão muito bote, velho. Vai, vamos aí, time. Ah, mano. Fox eletrônica. Todo mundo tá sobreviver na fim do mundo à torta e à direita. Aí ninguém liga mais, não, nego. Isso aí não é mais mérito, não. Se sobreviver a um fim do mundo, você é um idiota. Igor, bicicleta é melhor aí, ó. Concordo. Igor realmente é... A parada é morrendo. Muito melhor. Segue morrendo no fim do mundo. Usa o cara da doze. Vocês tão malucos. Jogar de doze na rank, ele é maluquice. Pato, fala um pouco mais sobre esses novos recordes aí. Cara, não tem muito o que falar, não. O recorde agora é fixo, né? As armas tem um recorde totalmente aleatório no jogo hoje e eles vão ficar aí. Eles vão ter um movimento fixo. É só isso. Em todas as armas? Todas as armas. Cada uma com um recorde diferente. Mas é tudo igual. É só segurar para baixo e algumas um pouquinho para a direita e... Não, dificultou, dificultou, mano. Você acha que dificultou? Eu acho que facilitou, velho. Não, você tá maluco. Atinhando na parede aí, ô Patife. Olha o recorde, mano. Eu acho bizarro, velho. Ele sobe, velho. Não tem recorde, mano. É uma linha reta para cima que não sobe. Não, pô. Pelo menos a arma que eu tô aqui... Olha a zona que fica, ó. Olha. Deixa eu ver. É, é porque assim, se você bota na região certa, né... Não, mas você tá tirando num bagulho que quebra, né mongoloide? Atira aqui, ó. Nessa parede aqui, ó. Só para você ver a marca do cheiro. Olha aí, mano. A mira só sobe e ainda sobe bem devagarinho. É muito fácil ele corre. Em这个 ambiente. Estou colocada durante seus votos no parmaking. Enquanto que não vai de vento nas minhas balas... 하지ότεa. Puta. Eu não coloquei uma ela, certo? Entra! Cadê... Reloaje! Vou até ali pra você, Drizze. Sei que você gosta de ficar ali, ó. Olha aí, coisa linda. Eita porra. Quando ele falando isso, o Slade passou na frente dele, ele nem viu. Você viu que o Slade passou na tua frente aqui, eu tô atacando e saiu, né? Tu viu, né? Tu viu, né? Vamos embora. Tu viu, né? O Slade tá aqui. Hum, me dronaram. Me dronou e pior, eu perdi o drone de vista. Tem rapel do meu lado aqui, mano. Deixa o Slade aqui. Do teu lado? É, naquela janelinha ali, ó. Ó, o barulho foi nessa janelinha aqui, mas eu acho que ele vai estar aí do seu lado, está aí. Peguei, peguei, peguei. Boa. Saiu. Tem Atcher. Caíram no nome da minha. A do corredor aqui, beleza. A Ash, está aí ainda? Está não. Ah, mano, como, velho? Nossa, eu estou muito forte. Está no corredor aí, o Zade metade 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 metade. Está na direita da porta aí, eu muti. Ó, tem dois corredores. Eles estão fazendo o mesmo esquema. Tem dois corredores de novo. Tem três, tem três, tem três. Não dá cara, não dá cara. Na esquerda. Tem um na escada também, Patif. Na direita, na escada. Entrou atrás de você, você ouviu, né? Entrou do meu lado aqui também. É. Ó, o Blackbird na direita, tá? Eu estou com câmera, Patif. A Ash vai entrar para a auto esquerda aí. Na direita, o Blackbird mirando você. Os dois estão avançando junto. Não, cuidado, Blackbird. Ah, não deu. Caramba, deu drop shot. Não estava esperando. Puta, ele está adentro. Caralho, eu vi no bagulho que ele está adentro e não entrei mirado, velho. Que mongo. Mano, é a segunda vez que eu vou com o do corredor e bate frente para o time inteiro, velho. Estou muito bot, mano. Esses dropinhos, tá foda. O maluco que te deu a Peppa Pig está na live aqui, né, Driss? Lá na Rocket? É. Ele dorme com essa Peppa todo dia, mano. O Bilbo adorou a Peppa. Já arrancou a cabeça dela, então, no mínimo. Não, pô. Ô, o Blue, ele arranca a cabeça dos bonequinhos, só deixa o corpo, mano. Não, o Bilbo, os bonecos que ele transa, ele não arranca a cabeça, não. Tem que ter respeito, né? É. Vai comer e destruir? Ô, o Blue não transa com nenhum bicho, mano. Eu tenho que ir aí ensinar ele de novo, então, né, mano? Ele não transa, não. Usando umas aulinhas de novo aí. Eles... Não, você zerou, né? Eles podem colocar em cima ainda? Podem, podem. Podem. Podem, podem colocar em cima ainda. Tentar salvar esse drone aqui. Qual que é a entrada perto do busão? Essa aqui. Beleza, estéreo. Vou ter que dormir. Valeu, nome. É nóis. Partido, depois que você me deu o PlayStation 4, só joga o R6 agora. Marcelo, você é o do... Da Campus Party? Vai marotar lá de novo. Não sei se ele vai... Não vai por causa do meu drone. Mas eles vão sair lá na madeira de novo, hein, mano? Ó, estourou. Vai sair lá. Vai marotar de novo lá na madeira. Vai marotar de novo lá na madeira. Será que ele tá nascendo em cima? Vai sair o PS2 lá de novo. Cuidado daí, BlackBank. Cuidado daí, BlackBank. Boa, boa. Boa, caralho. Vê. E aí, véi! Ah, mano, o que é isso, velho? Os caras ficam na câmera circulando e pescando, tá ligado? Por isso todo ataque tá foda pra caralho, porque a gente tá toda hora atacando com gente a menos, velho. Menos um. O cavalo já tá lá dentro, Driss. Dá uma assistência pra ele, Petif. Não dá, mas... Ah, não, você que tá dentro, não é o cavalo, não. Não, 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 abre não, Petif. Relaxa. Tem alguém nessa sala aí, que eu falei, que eu vou lá? Ela do lado aqui, do lado aqui, do computador? Mano, eu não sei, eu acho que a Ela tava queimando, peraí. Dronar um. Matar de 12, velho. Calma aí, Petif, calma aí que a gente tá entrando pro outro lado. Tá. Tem ninguém não, pode entrar, pode entrar. Vai, Petif, vira o teu drone. Ah, o teu drone não dá pra ver. Vai aparecer de novo, vai aparecer de novo. Vai aparecer de novo. Calma aí, Petif, calma aí, Petif, tamo chegando. Tá, calma, tô só botando pressão aqui. Eu sei que a gente tava arrombada, ele tá com a porra da 12. Ah, não, 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 não. Ai, me estrega o Cap. Tá num cantinho aqui no final, hein. Ah, sério, velho, essa porra. Ah, mano, boa, 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 rica, boa, cavalo. Dries, eu tô protegendo aqui, eu acho que tô. Não, 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 meu Deus do céu. Ai, tem trefa. Eu vou olhar as costas aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa. Caralho, velho, que partida sofridaça, mano. Caralho, tá foda, velho. Agora eu vou mandar aquela play pra vocês, vai. Aquela playzinha. Ah, não sei do que jogar, mano. Não dá, 4 barra 8, tô parecendo o Yona jogando. Patrícia, você acha que poderia mudar o sistema de drop e só tirar quando a animação do boneco tiver... Do boteco tiver deitado? Cara, eu não acho que o drop é tão apelão. Não acho mesmo. Eu acho o drop mega lento e tal. É uma técnica, porra. Se você tiver agilidade pra jogar o drop e ainda matar... Eu nunca entendia o choro pra drop, desde o Cod, mano. Não, no Cod é por causa do... É uma mecânica do jogo, velho. É, eu não acho tão quebrado assim, tá ligado? Eu não acho tão... É muito difícil baixar o controle rápido. Ainda não lembro, cara. Eu não sei o que com o Bills, moleque, que fazia drop. Eu nunca achei nada demais. Também não acho nada demais, velho. É uma habilidade, mano. É um botão que o cara aperta mais. E que você pode apertar, né? Qualquer um pode apertar, então eu não... Falar que eu oficialmente não tenho problema com o drop shot. Já usei pra caralho. E acho, e acho, e acho, inclusive que aquilo não fica tão feia, tá ligado? Fica maneiro, velho. Agora que você dá um drop shot tão maneiro no maluco. Ué, você não vai se mexer não, mano? Mais ainda, hein? O cara quer dar esporro em mim, mano. O mestre do esporro. Quero ver esse esporro aí pelo WhatsApp, então. Qual o WhatsApp? Ué, nada não. Não fica aí, não fica aí, não fica aí, não fica aí. Não fica aí, não fica aí, não fica aí. Eles estão chegando por aí toda hora. Toda hora. Não sei onde ficar, velho. Ó, entrou na sala da frente dos PC lá. Entrou? Uhum. Ele tá com um personagem lento pra te fazer. Não é boa você ir lá, não, mano. Tá do meu lado aqui, mano. Só que eu tô lento aí, se eu andar, eu vou fazer barulho e... Vai dar merda. Tá do meu lado, velho. Esse maluco, velho. Ah, olha isso, velho. Que escroto do caralho. Lixo. Nem com essa porra aí você consegue, sou arrombado. Ah, este tá aí, Petit. Este tá aí, mano. Dá um prefire, mano. Olha isso, mano. Não é possível, velho. Não é possível. O Samuco espera só o round decisivo pra jogar que nem Deus. Olha a Ashe. Olha essa Ashe varando de novo com todo mundo, velho. Olha lá, Pulse. Ai, ai. Ela tá varando todo mundo igual a Varujiba no primeiro round, velho. Mano, pula. Vai, Pulse, vai, Pulse, vai, Pulse, faz alguma, caralho, pra sair do zero, seu arrombado. Ah, mano, olha isso. Meu Deus. Ué, o meu também tava no... Eu não apertei bem, mano. Eu não apertei bem. Ah, não tô chorando. Hoje eu vou dormir bronze. É, eu tô sentindo também, mas hoje é aquele dia. Ah, meu caralho. Não! Tchau!